Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão, família? Primeiramente, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso e lindo! Não é não, rapaziada? Como é que vocês estão, família? Primeiro, ó, cafezinho. Não pode faltar aquele cafezinho marotuzão, hein, rapaziada? Galera, vocês que acompanham o meu canal, pessoal, mande lá no Instagram pra mim, pode mandar pra mim lá no meu Instagram que tipo de conteúdos que vocês querem que eu trago aqui pro canal, beleza? E hoje eu vou falar pra você, mano, como é que o brasileiro, ó, até o mimo, o mimo, ó, ó, o mimo rindo da cara desse pessoal, rapaziada, ó, 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 a cara do mimo, rindo da cara dessa galera. Como que a galera acredita que existe um robô do Pix, rapaziada? Um robô do Pix, robôzão do Pix. Como, cara? Como? Sabe qual é o mal do brasileiro hoje em dia, mano? É querer ganhar dinheiro fácil sem trabalhar, rapaziada, é isso mesmo. É ganhar dinheiro fácil sem trabalhar com esse tal de robô do Pix, mano. Aparentemente é um robô que eles falam que trabalha por você e vai fazer vendas e vai não sei o quê, não sei o quê, e vai só recebendo aquelas mensagenzinhas de Pix no aparelhinho. Rapaziada, eu vou falar uma coisa bem sincera pra vocês, mano, bem sincera mesmo de coração pra vocês não serem enganados por esse tipo de coisa. Quer ganhar dinheiro? Vai trabalhar, vai trabalhar. Não existe no planeta Terra outra forma de ganhar dinheiro a não ser trabalhando. Ah, Hard, mas você ganha dinheiro com a internet. Sim, ganha o dinheiro com a internet por quê? Porque eu levanto cedo pra gravar vídeo. Agora são exatamente, ó, são exatamente 6h30 da manhã, 6h30 da manhã. E eu tô aqui gravando pra vocês pra postar 10h da manhã, rapaziada, é. Eu levanto cedo pra poder gravar pra vocês. Ah, Thiago, mas você só grava vídeo, isso é fácil. Não, rapaziada, tem live também. Faço live de 18h, de 18h da noite, até mais ou menos 1h da manhã, 2h da manhã. É fácil? Não. Negativo, não é fácil, rapaziada. Não caia nesse truque. Ah, Thiago, mas tem um monte de influenciador que fica divulgando esse negócio de robô do Pix, robô do Pix, robô do Pix. Antes de eu falar, vamos tomar um cafezinho comigo. Tomar mais um cafezinho. E aí, Mimeon, o que você acha, meu filho? Eu conto pra eles ou você conta pra eles? Eu conto ou você conta, amigão? O que você prefere, rapaziada? Eu conto pra vocês ou o Mimeon conta pra vocês? Vou te falar, rapaziada. Não existe, não existe na face da Terra, nesse planeta, uma forma de ganhar dinheiro fácil. Não existe. Tudo é trabalhado. Tudo é trabalhado. E, infelizmente, esses influenciadores que vocês veem por aí fazendo divulgação desse tal robôzão do Pix, é só enganação, rapaziada. É só enganação. Porque eles ganham pra tá fazendo a propaganda. Tipo, tem muitos influenciadores que tocam, foda-se. Não acredite em influenciador digital. Não acredite. Sabe por quê? Porque por trás disso, eles ganham dinheiro pra tá fazendo a propaganda do produto. Às vezes, eles nem usam o produto. Mas, pelo fato do dono do produto tá pagando eles pra fazer a propaganda, eles vão falar super bem. Eles vão falar que tão recebendo Pix de graça, que tá recebendo dinheiro todo dia. Vai mostrar aquele monte de abinha de Pix chegando pra fazer a propaganda. Então, assim, rapaziada. Não caia nessa falcatrua. Não caia. E outra também. Se você for pesquisar aí no YouTube mesmo, você vai ver um monte de relatos de pessoas que foram enganadas. Enganadas. Compre esse tal robôzão do Pix e não acontece nada, rapaziada. Sabe por quê? Porque, geralmente, a maioria desses bots aí que eles ficam falando do robôzão do Pix é pra ficar comentando no Instagram. É, não tem esse sorteio do Instagram? Que quem mais comentar vai ganhar um, sei lá, ganha um ABMW, uma mansão na beira do lago, nas praias das ilhas dos Bahamas. Só presta pra isso. É pra isso que eles usam. É pra isso que eles usam esse robô do Pix pra comentar. Só que o Instagram acaba bloqueando a sua conta. É, amigão. O Instagram, ele tem um sistema que ele acaba bloqueando a sua conta por spam. Se você ficar comentando demais, você mesmo, sem comprar esse tal de robôzão do Pix, vai numa postagem de alguém e fica mandando a mesma mensagem por várias vezes, várias vezes. Você vai acabar sendo bloqueado naqueles comentários, rapaziada. Então, não caia nesse negócio de robôzão do Pix. Não caia. É falcatrua. É falcatrua. Quer ganhar dinheiro fácil? Vai trabalhar. Trabalha. Faça alguma coisa pra você ganhar dinheiro. Não existe na face da terra nada que vai te dar dinheiro. Influenciador digital? Mentiroso. Influenciador digital é mentiroso porque ele recebe pra falar bem do produto. Se ele recebe pra falar bem do produto, com certeza ele vai falar mil maravilhas do produto que ele tá anunciando, que ele recebeu pra tá falando pra vocês, beleza? Então, não caia nesse negócio de robôzão do Pix. Não caia, mano. Não caia porque é simplesmente mentira. Você vai comprar ele. Os caras, depois que você comprar, não vai te responder mais. Você pode ter certeza. Tem vários casos no YouTube que a pessoa foi bloqueada. É, meu amigo. A pessoa foi bloqueada. Comprou lá o robôzão do Pix. Ah, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou farmar dinheiro. Vou ganhar vários mil Pix na minha conta. Só dentro de casa. Deitado no sofá. Assistindo uma Netflix. Não caia nessa história, rapaziada. E se aparecer algum influenciador digital vendendo esse tal de robôzão do Pix? Mano, não vai nessa, não. Não vai nessa, não. O nome já diz. Influenciador digital. Ele vai te influenciar a comprar qualquer tipo de produto que ele tiver ganhando dinheiro pra anunciar, beleza? Se chegar ao ponto de algum influenciador digital anunciar alguma coisa, primeiro vai atrás, pesquisa se realmente é só coisas boas que é falado do produto ou não. Se funciona ou não funciona, beleza? Então, minha tropa, esse é o vídeo de hoje. Quem puder deixar aquele likezão pra ajudar o canal. Quem, se você é novo, se inscreve aí no canal, beleza? E deixe, mano, deixe nos comentários aí sugestões de vídeo. O que é que vocês querem que eu gravo pra vocês. Ó, Big Brother tá vindo aí, hein? Big Brother tá vindo aí. Quem sabe eu faça alguns comentários sobre Big Brother, beleza? E hoje eu não saí pra gravar pra vocês, porque tá chovendo muito aqui na minha cidade, mas eu ia sair pra gravar um vlogzinho, pra ter essa conversa que eu tô tendo com vocês aqui na frente do computador, beleza? Então, fique todo mundo com Deus. Um forte abraço, um forte beijo, até o próximo vídeo e fui!